O que é isso? Vai perder! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Só quando vai ter segundo, tem que passar a guarda por ele! Vai perder! 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 Vem ir para a porta e vai! Não, não, não! Fiz, vai perder! Não, não, não! Não, não, não! Boa! 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 Bo 3. tatami Yomub Safra Jiu Jitsu Peter Tamás Reci Baha Hungary 94 kg 1. tatami Rachel Rince Reci Baha Hungary Szabó Zoltán Pássaro Reci Lássak So NICK A VAC Cself Azok Azok A Aça é, atrapa, atrapa! Atrapa! Atrapa. Atrapa! Aça é! Atrapa! Atrapa na pantalha! O que você é lançado, você não gostaria. Obrigado. Minus 100 kg wide belt to the first totality. Rafi Ganyet, Eldar, Bessy, Apennyi, Rahába, Mikulanta, Jumbo, DJ, Jumbo. Roti! Please come to the third atame, to the balance. Martin Mesaros, BGG Slovakia, and Dabor Radojevic, Allianz Slovenia. Please come to the third atame, Martin Mesaros, BGG Slovakia.